Vamos então conhecer a nossa entrevistada de hoje. Olá, um bom dia pra você. Tudo bom? Com quem eu falo? Eu sou a Rose. É a Rose. Rose Cakes. Rose Cakes. Rose, me conta uma coisa. A Rose tava dizendo, gente, que é a primeira vez que ela aparece num programa de TV. Aí eu tava aqui falando pra ela. Ô, Rose, o negócio é o seguinte. Quando começa uma vez, menina, aí não para mais. Então provavelmente você vai vir muito aqui no Bom Demais ainda, né? Ah, com certeza. Conta aí, Rose. O que você vai ensinar hoje pra gente? Hoje nós vamos fazer uma paçoca na tacinha. É um doce bem fácil pros nossos espectadores fazerem em casa. Tentei simplificar a receita o máximo possível. Então com o que você tem, você vai conseguir fazer esse doce. Chegou uma visita, tem uma festinha em casa, corre. Delícia. Dá tempo pra fazer rapidão. Ô, produção, dá pra gente colocar uma música aí de festa junina? Dá pra providenciar? Já, já, pode ser? Ô, pronto, menino. Que aí a gente já começa no clima, né, não, Rose? Porque, gente, olha só, essa sobremesa, ela dá que cola, como a gente costuma dizer aqui no nosso Bom Piauíês, com a festa junina, né, Rose? Festa junina, é uma receita típica de festa junina. Bom demais. Típica de festa junina, paçoquinha, leite condensado, muita coisa gostosa. E é tudo caseiro aí. Tudo caseiro. Delícia, Edmão. O que é que a gente vai precisar nessa receita? Conta aí. Nessa receita nós vamos usar somente o leite condensado, creme de leite, um pouquinho de manteiga, o amendoim picadinho e a paçoquinha. Ah, olha aí, gente, a receita. São poucos ingredientes. Olha, a receita, Rose, tá ali na tela, inclusive, pra você aí que está acompanhando o programa bom demais nesse momento, já ia anotando. Então, pega aí, ó, sua caneta, o seu papel, o celular, se você for aí do time do bloco de notas do celular, então vai anotando aí essa receita deliciosa. Eu vou até me aproximar aqui, porque eu vou repetir aqui os ingredientes, viu, ó. Uma lata de leite condensado, uma colherzinha aí de manteiga ou margarina. Pode usar margarina também, né, Rose? Pode, margarina ou manteiga, viu, gente? Uma xícara de amendoim sem pele, torrado e picadinho, tá? Uma caixa de creme de leite e cinco paçocas, tipo rolha, tá? Que é aquela que a gente compra no supermercado, super fácil de encontrar. Sabe que a gente compra pra festinha de aniversário aí dos nossos filhos? Bem fácil de encontrar. Então tá aí essa receita dessa delícia de paçoca na taça. Inclusive, adorei aí essa decoração, né? Só pegar um... O que é isso, Rose? Você é tipo uma tacinha, né? É, uma tacinha. Você pode estar usando... Aqui você tem em casa um copinho de licor. Pode ser aquela tacinha descartável, você compra nas casas de festa. E colocou o bolso embaixo, que é o que nós vamos fazer aqui rapidinho. A decoração pode ser com a paçoquinha, se você tiver algum adereço de festa junina, um palitinho, a colherzinha. O enfeite fica bem fácil. Coisa boa. De festa junina, bem tradicional. O segredo então é usar realmente, gente, um negocinho que a gente chama de criatividade. Criatividade. Amor, criatividade. Bom demais. Rose, muito obrigada. Já já a gente volta então pra cozinha, tá bom? Pode ser assim, combinado? A nossa cozinha também ensinando essa receita maravilhosa, esse doce incrível, delícia de... Paçoquinha na taça. Paçoquinha na taça, gente, bom demais. Delícia de paçoca, paçoquinha na taça, né? Olha, então a Rose vai agora ensinar pra gente o passo a passo dessa receita. Enquanto ela mostra aí pra gente, você vai colocar o que agora? Certo, eu vou colocar o leite condensado aqui na panela. Certo. Que delícia. Tudo muito gostoso. A gente pode botar tudo junto logo pra ficar bem mais prático, tá? E o bom é que tudo isso aí a gente tem em casa, né? O leite condensado, o creme de leite. O que mais que tem aí? A manteiga pode ser margarina também. Margarina. O que você tiver em casa. E pra dar a crocância, eu vou colocar um amendoim picado, tá bom? E o carro-chefe da nossa receita, que é a paçoquinha. Olha aí. Então a gente tanto vai usar ela pra decorar, como pra dar um sabor. Pronto, Hidria. Aqui é só mexer agora. Mexe, 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 mexe. Vou misturar, levar ao fogo por volta de 15 minutos, pra dar um pontinho mais grosso. E arrumar nas tocinhas. Coisa boa. Bem prático. Vamos colocar aí a nossa música de festa junina, meu povo. Olha aí. Bora lá na festa junina e no nosso ritmo de festa junina. Porque, olha, a nossa convidada tava até dizendo aqui que isso aqui cabe super bem, viu, qualquer festa junina. Mas não só no período de festa junina, Rose. Isso aí é gostoso em toda a época do ano, né, não? Toda a época do ano. Também você pode substituir esses ingredientes. A nossa base é o leite condensado, o creme de leite e a margarina. Sim. Se você quer um brigadeiro de chocolate, você vai botar o cacau em pó. Vai só substituir os seus ingredientes. Então, festinha de criança. Agora, festa junina. Mas a festinha de criança, na sobremesa de domingo. Faz a sobremesa pra hoje, corre, pega um creme de leite, leite condensado. Com o que você tiver em casa, dá pra montar. A criançada adora, hein? Agora, sabe o que eu achei parecido, assim, a forma, né, o preparo com o brigadeiro tradicional, né? Isso, é. É bem semelhante. De certa forma, a base é um brigadeiro. Agora, me conta a tua história. Como foi que você começou a se interessar aí pelo ramo da gastronomia? Você é especialista em confeitaria, em doces ou também faz salgados? Conta aí pra gente. Não, eu só trabalho com doces, certo? Começou lá em 1920 com a minha avó. Menina, de bolinha. A minha avó era uma doceira muito conhecida aqui em Teresina. Ah, que legal. Ela fazia doces artesanais, cajuína, que era a dona Maria Vera. Sim. Então, muito conhecida. E aí foi com minhas tias, vai passando pra minha mãe, irmãs, nas festinhas de casa. E eu vim levar pro lado profissional, mas, assim, em 2014, 2015. Sim. Que eu comecei a fazer brownie e biscoitos caseiros pra vender na rua. Oh, coisa legal. Então, eu deixava meus meninos na escola. Sim. E ia vender nas repartições públicas próximas, né? Então, meio-dia eu pegava eles, voltava pra casa e já tinha a venda do dia. À tarde e à noite eu começava a produção pro dia seguinte. É, mais honra. Olha, é engraçado que a gente, assim, pensa sempre, né, quando tem esse período de festa junina, a gente sempre remete àquelas receitas realmente que são salgadas, né? A paçoca, a Maria Isabel, aquele tradicional acumadinho, né? Acumadinho. Mas a gente esquece muitas vezes que é possível também fazer os doces, né? As sobremesas, que também a gente adora, né? E muitas vezes a gente não tem muita criatividade pra fazer os doces. Então, fica essa opção aqui. Qual outra opção, assim, você indica pras pessoas que estão acompanhando agora o Bom Demais? Hoje temos muita base de festa junina, a base de milho. O milho e o amendoim, acho que são os principais, né? Os tradicionais. O brigadeiro de milho hoje tá muito em alta também. A nossa mingau de milho, a canjica. Os lugares conhecem com os nomes diferentes, mas pra gente aqui seria a canjica, mingau de milho, né? Que é o mucuzá. Sim. Sempre a base, milho, amendoim. Então, tem muitos doces que a gente pode estar usando a criatividade aí pra formar a nossa mesa de sobremesas. Coisa boa, gente. Olha, ela tá aqui mexendo, mexendo, mexendo. Mexendo, mexendo. 15 minutinhos, né? 15 minutos. Como é que dá pra gente saber qual é o ponto dessa receita? Aqui não vem o ponto de brigadeiro de enrolar, então é um ponto que quando ele estiver começando a soltar um pouco do fundo da panela, pronto. Já tá pronto. Já posso transferir pras tacinhas, pra não ficar muito, muito densa. Então não vá dormir no ponto, viu? E mexer sempre. Não durma no ponto. Porque se abandonar a panela e for fazer outra coisa, resolver outra coisa, já era, né? Aí perde a receita inteira. E essa questão também do fogo, gente, é algo muito importante na hora de fazer brigadeiro. Eu mesma queimei muito brigadeiro, viu, Dani? Nossa! Então, qual que é o... Então, assim, o fogo, apesar das pessoas acharem que pro brigadeiro é o fogo baixo, mas não. É o fogo médio pra alto, tá? Olha aí, então é um médio pra alto, viu? Médio pra alto. Médio pra alto. Sempre mexendo. Vai mexendo, não para de mexer. Não para. 15 minutinhos, o braço dói, chega a doer em 15 minutinhos, não, né? Não, não. Então vai mexendo aí que vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar. Vou te deixar aí na tua cozinha, voltando aqui com a Rose, que está ensinando a fazer essa sobremesa maravilhosa aí. Eu adoro essa música, gente, eu adoro. Conta aí. Você geralmente faz aí seu brigadeiro, faz sua sobremesa dançando, ouvindo uma música. Ah, eu gosto de ouvir uma musiquinha. Dizem que a comida fica mais gostosa, né? Quando a gente está ouvindo uma musiquinha. Uma pitada de amor, uma pitada de carinho, boas vibrações sempre, né? Agora mostra aí esse ponto para a gente, olha aí. Esse ponto, ele já está o nosso ponto, que serve na tacinha, não é um ponto muito duro, né? É um ponto chamado, se você estiver fazendo a cocada, a cocada mole. Aqui é um ponto para a tacinha, ele não é um ponto de enrolar. Para o nosso caso aqui, ele já está no ponto de ser servido. Quentinho. Se você preferir, também pode colocar na geladeira, fazer com antecedência. Eu, particularmente, eu gosto dele quentinho. Ah, eu também, gente, adoro. Agora, olha, tem gente perguntando aqui nas nossas redes sociais, se dá para fazer um recheio de bolo, ou quem sabe até uma cobertura de bolo, com essa receita que você está ensinando. Essa receita dá para fazer o recheio, uma cobertura. Aqui ele vai estar num ponto de cobertura, ó. Você vê que ele ainda está molinho. Para recheio, você tem que deixar ele engrossar mais. Certo. Até você passar aqui a espátula e ela vai abrir um camisinho. Certo. Então, é um ponto mais firme. Você vai avaliando. Se você colocar como cobertura em cima do seu bolo de paçoquinha, em seu bolo de amendoim, ou tem um bolinho, fez um bolinho simples de baunilha em casa, não perde tempo. Faz a cobertura e joga a paçoquinha que você tiver em cima. Bom demais. E no caso do brigadeiro, né? O brigadeiro também a gente tem que deixar o ponto aí, né, mais durinho. O brigadeiro você pode estar usando essa mesma receita, só que o ponto vai ficar mais duro. Quando você passar a espátula, ele vai abrir um camisinho e não vai fechar. Certo. Ele também vai cair em blocos. Aqui, ó, ele não está caindo ainda totalmente em blocos. Ou seja, ele está num ponto de cobertura, está num ponto de tacinha, de copinho. Certo. Bom, e o que é que você aconselha? Porque nesse caso aí do brigadeiro, né, a gente não vai colocar aquele confete tradicional de chocolate, né? Porque aí não vai combinar, não vai casar. O que é que você aconselha pra gente enrolar esse brigadeiro? Tá. É, você pode usar a paçoquinha moída. Bora pegar aqui a paçoquinha moída, gente, ó, pra gente mostrar aqui, ó. A paçoquinha moída. Olha aí, a paçoquinha moída, ó. Aí você enrola o brigadeiro com essa mesma receita que a gente está ensinando, ó. Você pode usar também o amendoim picadinho, a castanha de caju picada. Que são elementos que vai te remeter à festa de lina, né, a base. Certo. E aí pode até colocar uns palitinhos desses, gente, colocar a bandeirinha, olha aí. Isso, a bandeirinha, é, gelosol. A pessoa, quando ela é mãe, tem que ter criatividade, né, não, Rose? Porque, olha, eu vou te dizer, menina, haja criatividade em festa de criança todo ano, viu? Todo ano tem que fazer uma cor de parede. Verdade. Olha, e aqui você colocou, então, o docinho. O doce embaixo, o brigadeiro e uma camada de paçoquinha moídinha. Triturada, né? Você pode pegar a paçoquinha e esmagar com a colherzinha, como que você tiver em casa. Bom demais. Dá pra gente fazer a montagem já? Pode ser? Olha, então, no segundo bloco, ou melhor, no terceiro bloco aqui do programa Bom Demais, a gente ensina pra você a fazer, então, essa montagem, tá bom? Nessa tacinha, que é super bonitinha, olha aí. Repito pra você, ó, só realmente utilizar a criatividade, colocar numa tacinha bonitinha como essa e aí, ó, o seu, a sua sobremesa já está prontinha, prontinha, prontinha. Olha, gente, como eu falei aqui no começo, Marina, vem pra cá, aproveita e vem pra cá. Achei, bota pra mim. Olha, eu tô chamando aqui a Marina. Você gosta dessas sobremesas? Adoro. Quem não, né, menina? Vamos engordar um pouquinho? Vamos engordar, sim. Então, olha aí, a Rosa tá aqui preparando aqui essa receita, montando esse pratinho, né, ó, gente, que fofinho. Vamos só finalizar. Marina, a gente falou aqui no começo do programa, né, que dá pra fazer o brigadeiro enrolado, né, e dá pra fazer também, olha só, de outras formas, essa sobremesa, inclusive com essa porcelanazinha de coração que tá super bonitinha, ó, a gente tá encerrando bom demais, meu povo, falei demais, ó, beijo pra vocês, obrigada, viu, Rose, obrigada, Marina e a todos que participaram e assistiram o programa. Um abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto